Música Olá, eu sou a Briely, seja bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu vou ensinar uma receita pra vocês muito simples, muito prática. É aquelas receitas que você tá ali deitado, preguiça, vendo um filme, aí você pensa, ah, eu tô com vontade de comer um docinho aqui, o que eu posso fazer? Essa é a receita perfeita pra vocês. São os sequilhos, biscoitinhos de leite condensado, biscoitinhos de maizena, tem vários nomes e é muito rápido e prático. Tá muito fácil, não tem como você errar. Vai ficar bom até se você errar. Leva apenas três ingredientes, mas claro, você pode acrescentar o que você quiser ali pra saborizar, fazer o que você quiser, mas eu vou dar a receita barra pra vocês inventarem o que vocês quiserem. Eu não vou fazer uma receita gigante, que vai render 200 biscoitinhos. Eu vou fazer uma receita ali mais individual, vai render mais ou menos 30 biscoitinhos. 10 gramas cada um, porque eu vou pesar, mas você não precisa pesar, eu vou mostrar mais ou menos o tamanho que fica. Então, antes de começar a nossa receita, vai demorar mais ou menos uns 20 minutinhos pra gente fazer no máximo. Vamos colocar nosso forno pra pré-aquecer, mais ou menos 150 a 160 graus, pra depois que a gente terminar nossa receita, não precisar ficar esperando, tá bom? Vamos lá? Eu vou utilizar o leite condensado, como vocês podem ver, é bem pouquinho. 115 gramas, tá mais ou menos isso aqui, ó. Coloco aqui no meu recipiente. Vou colocar a manteiga. Eu já deixei ela em ponto de pomada. Pra ficar mais fácil de misturar também. E eu vou colocar mais ou menos duas colheres meio cheias. A quantidade em gramas vai estar toda na descrição. Eu tô mostrando aqui mais ou menos pra dar uma base pra vocês. Pra vocês que não tem balanço ali. E agora eu vou misturar, primeiramente, o leite condensado com a manteiga. Pra ele ficar mais fácil de misturar com o nosso amido. Depois não precisa ficar mexendo tanto. E agora eu vou começar a colocar o meu amido de milho. Eu vou utilizar mais ou menos isso aqui. 150 gramas, só pra ter uma base. Eu começo a adicionar. Eu começo a misturar com a colher mesmo. E depois eu vou com a mão, tá? Eu não vou começar a misturar já com a mão, porque senão vai grudar muito na minha mão. Então depois de adicionar quase tudo, ó. Já fica mais grossinho, mais difícil de mexer com a colher. Agora eu vou lavar minhas mãos e começar a mexer com as mãos. Eu retiro aqui da colher. Jogo um pouquinho de amido na minha mão. E começo misturando levemente, tá? Não precisa ficar apertando a massa, senão vai grudar tudo na tua mão. Vou tirando dos cantinhos aqui. Então agora ela já tá quase no ponto, tá gente? Mas olha, ela ainda tá grudando. Gruda na tigela, tá grudando um pouquinho na mão. Pra você testar pra ver se dá certo, você pega um pouquinho, faz uma bolinha. Ela tá grudando ainda um pouquinho na minha mão. Coloco mais um pouquinho. Faz o teste de novo, ó. Pega um pouquinho. Dou uma enroladinha, ó. Já tá grudando bem menos. Mas ainda tá meio mole. Então coloco o restante. A quantidade em gramas tá bem certinho, tá? Mas se você não tiver uma balança, então você vai vendo o ponto ali no olho mesmo, sentindo. Então beleza. Coloquei o resto agora do meu amido. E já tá, ó, bem sequinho. Agora eu vou pegar um pouquinho pra fazer mais um testezinho, ó. Praticamente já não tá grudando. Já tá bom. Então eu vou apertar em cima de algum lugar pra assar. Pode ser uma forma, pode ser uma assadeira de vidro, de qual você preferir. Eu vou utilizar uma folha antiaderente que eu tenho aqui. Pode ser um tapete silicone, papel manteiga. Mas se você não tiver, não precisa pôr nada, tá? Só vai ficar um pouquinho mais difícil de tirar depois. Mas vai sair. Eu só coloco pra ficar mais fácil mesmo de tirar depois. Pra ficar mais prático. Mas como ele é amanteigado, não vai ter problema pra sair da sua forma, tá bom? Então eu vou pesar os meus sequilhinhos, tá? Os meus biscoitos. Eu vou fazer aqui uns 10 gramas. Ou se você não quiser ficar fazendo essas bolinhas, você pode fazer o formato que você quiser. O formato que ficar mais fácil. O importante é não deixar ele muito grosso, senão ele vai demorar muito pra secar. E também não muito fino, senão ele vai ficar muito... E não muito fino também, senão ele vai ficar muito sequinho mesmo daí, tá? Então, aqui nessa forma, eu quero 24 unidades. Sobrou mais 4 aqui. Eu falei que sobrou 4, você me pegou. Tem gente que já tá comendo cru. Então, na verdade, sobraram 3 agora. Então eu vou colocar numa assadeirinha normal. Pra mostrar pra vocês que também dá certo. Na verdade mesmo, vai sobrar só 2 aqui. Tá vendo, gente? O negócio é bom até cru. Então, ó. Com o garfinho mesmo, com qualquer coisa que você queira fazer uma textura. Você pega aqui, só dá uma apertadinha em cima. Tá vendo, ó? Aperta. Só pra fazer uma texturinha. Eu acho bem legal. Mas se você não quiser, também não precisa fazer isso. Eu só vou fazer porque eu acho que fica mais bonitinho, né? Eu vou com o tempo. Opa, isso aqui tá caindo, hein? Eita, já tô fazendo, né? André Alice aqui. E agora a gente vai levar os nossos biscoitinhos pro forno, que já tá pré-aquecido a 160 graus, mais ou menos. E depois que a gente colocar, a gente aumenta a nossa temperatura pra 180 graus. Vamos deixar lá mais ou menos 15 a 20 minutinhos. Ou até ficar levemente dourado embaixo. Uma dica, se o seu forno aquecer em cima e embaixo, deixar os seus biscoitinhos mais pra baixo, tá? Porque ele vai dourar embaixo primeiro. Se você deixar ele muito em cima, ele vai dourar em cima e ele não vai tá pronto ainda. Então, se ele só aquecer embaixo, aí sim você pode deixar ele mais pra cima no seu forno. Depende se também tem ali que regular a grade dele, tá bom? E esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, foi uma receita bem prática, bem fácil. E melhor ainda, ela é bem econômica, né? Vamos dizer assim, se você for comprar essa mesma quantidade no mercado, vai sair bem mais caro do que a gente gastou pra fazer essa receita. Ou seja, além de tudo, ela faz você economizar. E fica bem gostosa mesmo. Não tem corante, conservante, não tem nada disso. Se você gostou, esquece do joinha. Se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário que fazer, deixa nos comentários. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho